A postura, ela era aí, ó, obra do governo. A postura, ela era aí, ó, obra do governo. A postura, ela era aí, ó, obra do governo. A postura, ela era aí, ó, obra do governo. A postura, ela era aí, ó, obra do governo. A postura, ela era aí, ó, obra do governo. A postura, ela era aí, ó, obra do governo. A postura, ela era aí, ó. A postura, ela era aí, ó. A postura, ela era aí, ó, obra do governo. A postura, ela era aí, ó. A postura, ela era aí, ó. A postura, ela era aí, ó. Olha a cobra, moça. Vixe, ó, tem uns que nem coentra pegar uma mulher. E a ponte quebrou, vai voltar, volta, volta, volta.